Pastor Moisés, Mutei Misser, Amém Amém E-O-Va, K-O-Y-A-R-O-Va E-O-Va, K-O-Y-A-R-O-Va Thank you Lord, Hallelujah Sike saa tutolta wena, Jesu kresi kwa nasareta Wena loyi alulameke, Sike saa ranzura wena Leriu unzi kombeke esha mba nwini Uvambu waka wena, Ufa au Felabina Nikumila kuponi siwai wena Au unzi tikanga Loko, Shikwambu shtenzula kuloku semisaba Kambe wena, Utea vatiki Abashi tivi leshi bashe ezaka Mwaya wanga Jionza kukensa eka mugungu wawena Yuku wansati na vana Batari na mashaka Vanga kutsika Ume kukulaja Kambe Yesu Angawusi Na muponi Yesu Wabutomitzawe Angia kutsi ito Every twenty years Amen Ye uwa Kukulaja Kukulaja Wawana Shikwambu shama Kukulaja Kukulaja Wawana Ye uwa Kukulaja 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Música Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Música Música Shikwe mbusha Shikwe mbusha Uye uwa wane Shikwe mbusha Itisakukese o mafrenia wene Logo wane kumbati nvare Nilo go nilamutani wana mongwane Amavuli shokare We Kambe minati nzalu tarupoe kamina Kwanza fanela Kwanza fanela kutu sa fonga Ekawe Amen